Ginga que vem rabo de arraia Esquiva que vem uma rasteira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Ginga que vem rabo de arraia Esquiva que vem uma rasteira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Na roda da vida ele entra Licença ele pede pra poder jogar Espera a sua vez com respeito E com o mesmo respeito Ele ginga com seu camarada Ginga que vem rabo de arraia Esquiva que vem uma rasteira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Ginga que vem rabo de arraia Esquiva que vem uma rasteira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Malandro não leva vantagem em ninguém Malandro ajuda quem lhe ajuda também Seja na rua, metrô ou no trem Seja na rua, metrô ou no trem O otário inveja Mas respeita o malandro também Ginga que vem rabo de arraia Esquiva que vem uma rasteira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Ginga que vem rabo de arraia Esquiva que vem uma rasteira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Quando ele desce a ladeira Sempre faz sua oração Pede a São Jorge guerreiro A cheia e também proteção Pede ao senhor das pedreiras Justiça e paz no caminho E se a pedra tiver que rolar Que não deixe o malandro sozinho Ginga que vem rabo de arraia Esquiva que vem uma rasteira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Ginga que vem rabo de arraia Esquiva que vem uma rasteira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira Malandro que é bom de navalha Também é bom de capoeira